Nada vai me separar Do teu amor Nem a morte, nem a vida Vou me afastar do teu amor Nada vai me separar Do teu amor Nem a morte, nem a vida Vão me afastar Do teu amor Jesus vem me abraçar Em ti vou repousar Nos teus braços É o melhor lugar Jesus vem me abraçar Em ti vou repousar Nos teus braços É o melhor lugar Eu encontrei o meu lugar Nada vai me separar Nada vai me separar Do teu amor Do teu amor Nem a morte, nem a vida Vão me afastar Vão me afastar Nos teus braços Nos teus braços É o melhor lugar Leva me afastar A tua vontade Leva-me a viver O teu querer Eu quero descansar Eu quero descansar em você Leva-me a viver Leva-me a viver Leva-me a viver O teu querer Eu quero descansar Eu quero descansar em você Jesus vem me abraçar Em ti vou repousar Nos teus braços É o melhor lugar Jesus vem me abraçar Em ti vou repousar Nos teus braços É o melhor lugar Nos teus braços É o melhor lugar É o melhor lugar Nos teus braços É o melhor lugar Nos teus braços Nos teus braços É o melhor lugar Nos teus braços é o melhor lugar